No ano passado, a cada duas horas, uma mulher foi assassinada no Brasil. Aproximadamente 20% dos casos foram crimes motivados pela condição de gênero. Visando diminuir o número de casos desse tipo de violência, no dia 7 de agosto de 2006, nasceu a Lei Maria da Penha. E hoje, 12 anos depois, a nossa equipe veio até a Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui do município para falarmos mais sobre os impactos da lei. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 12 anos. Então, o que a gente pode tirar de proveito desses 12 anos em que a lei já está atuante aqui no Brasil? Então, enquanto presidenta desse conselho, desde 2005, eu acho que foi um avanço, né? Em 2006, essa lei, na qual a gente acompanhou, enquanto movimento de mulheres, eu acho que a gente tem que destacar que é uma luta de todas as mulheres desse município e do Brasil. Foi um avanço. Eu acho que o que precisa hoje é a rede funcionar. No caso, a rede de Lauro de Freitas, a rede de acolhimento, nos encaminhamentos que foram dados, para quando essas mulheres chegarem nas várias, serem bem acolhidas, nas delegacias serem bem acolhidas. Eu acho que o que está faltando é isso. Mas o avanço, a gente é salutar. O avanço, para a gente, é um prêmio, né? A gente que participou, a gente, enquanto movimento de mulheres aqui de Lauro de Freitas, acompanhamos a primeira vez que Maria da Penha esteve aqui nessa cidade. Maria da Penha esteve na Assembleia Legislativa. E a gente, enquanto movimento de mulheres, estamos acompanhando, monitorando e fiscalizando a lei. O Disque 180, porque se chamar e não atender, a gente tem que insistir. E outra coisa, uma das coisas que eu quero destacar aqui, deixar para as mulheres de Lauro de Freitas, da Bahia do Brasil, é de que a gente precisa se unir no sentido de acolher essa mulher que é vítima de violência, sem criticar, dizer que mulher volta para o marido. Tem que acolher essa mulher e encaminhar. Em primeiro lugar, essa lei é a terceira melhor lei do mundo. Então, é uma lei que, diferente de algumas questões, de algumas leis no Brasil, que o pessoal fala assim, essa lei pegou ou não pegou, é uma lei que sim. É uma lei eficaz. E eu considero vários pontos positivos. O primeiro é que é uma lei que veio para proteger a mulher contra o seu maior agressor, que está dentro do lar. É por isso que a gente também diz que a lei Maria da Penha é uma lei que protege a mulher contra a violência doméstica. Na minha interpretação, e essa é uma interpretação bem pessoal, mas, no meu olhar, em relação a essa militância e luta pelos direitos da mulher há alguns anos, eu entendo que o grande ganho dessa lei é que ela reconhece não só os dois tipos mais comuns e mais visíveis de violência, que é a violência física e sexual. A lei Maria da Penha, ela reconhece cinco tipos de violência. A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral, a violência sexual e, sim, a violência física. Esse é um grande ganho. E é claro, nós precisamos preparar, capacitar a rede para também reconhecer essas violências. Para que a mulher, que quando chega lá na ponta, lá na delegacia e tenta registrar um BO, de simplesmente, aos olhos daquele que não é agredido, é uma violência que não deixou marcas, marcas visíveis, diz não, mas você apanhou? Não, eu não apanhei. Mas eu venho apanhando psicologicamente anos a fio. Então, a gente tem que preparar, sim, a rede para reconhecer também esse grande ganho que a lei colocou.